Ela tá baratinada, gerando quase amiga Quando ela escuta o grava, ela joga a bunda pra cima Quando ela escuta o grava, ela joga a bunda pra cima Jala pra cima, jala pra cima, jala pra cima, jala pra cima Mostra que tu é treinado e não me especa na malícia Eita bebê massa, eita, eita bebê massa Tá louca de skunk e bebado gatoaba Eita bebê massa, eita, eita bebê massa Tá louca de skunk e bebado gatoaba Uma lombra do caralho aí por baixo ela por cima Uma lombra do caralho aí por baixo ela por cima Ela vai sentar no pau, até sair da brisa Ela vai sentar no pau, até sair da brisa E aê de nunca pega, tamo chutão papai Ela tá baratinada, gerando quase amiga Quando ela escuta o grava, ela joga a bunda pra cima Quando ela escuta o grava, ela joga a bunda pra cima Jala pra cima, jala pra cima, jala pra cima, jala pra cima Mostra que tu é treinado e não me especa na malícia Eita bebê massa, eita, eita bebê massa Tá louca de skunk e bebado gatoaba Eita bebê massa, eita, eita bebê massa Tá louca de skunk e bebado gatoaba Uma lombra do caralho aí por baixo ela por cima Uma lombra do caralho aí por baixo ela por cima Ela vai sentar no pau, até sair da brisa Ela vai sentar no pau, até sair da brisa Eita bebê massa, eita, 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 eita Legenda por Sônia Ruberti